Música O que eu vou apresentar aqui hoje para vocês é um estudo sobre performance de diferentes canais de marketing para o e-commerce. E em soma a essa performance, a gente também vai analisar uma pesquisa que a gente fez com profissionais de marketing sobre quais são os seus desafios, os seus principais objetivos das suas ações e como é que eles enxergam cada um dos principais canais. A Serasa Experian faz parte do grupo Experian, é uma empresa que está presente em 44 países e nosso principal negócio são os serviços de informação. Então a gente está aqui hoje para trazer algumas informações para vocês que a gente considera de bastante relevância para o e-commerce. Nossa unidade de marketing services é uma unidade focada em produtos, serviços, dados, modelagens estatísticas e plataformas que ajudem nossos clientes no dia a dia das suas ações de marketing. Então, o que a gente vai falar? É um estudo e uma pesquisa que estão unindo a percepção dos profissionais de marketing, quais são os seus principais desafios, o que eles estão achando e como eles estão investindo o seu dinheiro nos principais canais. Search, mídia social, e-mail e portais, comparando com dados da nossa ferramenta HitWise, que traz dados reais sobre o comportamento dos consumidores na internet. Então, a primeira parte do estudo, qual foi a metodologia empregada? Nós fizemos uma pesquisa online, feita com 14 mil profissionais de marketing e propaganda. Desses, 1.068 foram os respondentes, e essa pesquisa foi feita na primeira semana de agosto. Então, qual é a estratificação que a gente tem nesse perfil desses respondentes? 49% são anunciantes, 25% são de agências de publicidade, e 26% são de veículos de comunicação. A L tem uma distribuição bastante forte entre empresas que trabalham, profissionais que trabalham com business to consumer, e business to business, então tem uma diversidade muito grande. Em relação ao porte das empresas em que esses profissionais atuam, tem uma distribuição bastante ampla entre microempresas até grandes empresas. E aí, a primeira pergunta que a gente faz para eles é, dentro das suas estratégias de comunicação, quais são os... E a gente colocou cinco objetivos dentro das suas estratégias de comunicação, quais são os mais importantes? O que está na cabeça dos profissionais de marketing no seu dia a dia? Então, o que vem primeiro é aumentar receita com vendas. É o primeiro objetivo, é a primeira preocupação dos profissionais de marketing. 74% respondeu isso como muito importante. O segundo dado é melhorar relacionamento com o público. Então, esse é o segundo objetivo mais importante para os profissionais de marketing. seguidos aí por aumentar a exposição da marca, melhorar o tráfego para o website e geração de leads. O segundo estudo... Depois a gente... Ah, só um comentário. Depois eu vou encontrar cada um desses objetivos dentro dos quatro canais que eu citei antes. A segunda parte do estudo, a gente usa o Hitwise, que é uma ferramenta em que a gente monitora comportamento de navegação, busca na internet, tráfego de 500 mil usuários da internet no Brasil. Foi um estudo feito entre 13 de sete e 11 de oito, foi um período corrido de 30 dias, em que a gente mediu três importantes indicadores. Três importantes indicadores. O primeiro deles é quanto que cada um dos canais gera de tráfego, quantas visitas são feitas aos sites de e-commerce a partir de cada um dos canais. O segundo, quanto é que cada canal representa no percentual de vendas convertidas no e-commerce. E o terceiro é a taxa de conversão por cada canal. Aí, para vocês entenderem a representatividade do estudo, nós pegamos 11 sites de e-commerce, que a gente considera como lojas de departamentos, que são os sites de e-commerce que vendem toda uma variedade de produtos, desde vestuário até eletrônicos. Esses 11 sites, de uma amostra de aproximadamente 250 que nós acompanhamos, representam 84% de todas as visitas feitas aos sites de e-commerce. Então, é um grupo bastante representativo. E pegamos oito sites do segmento de moda e acessórios e vestuário. Esses oito sites, de uma amostra de 1.500 que a gente acompanha, representam 71%. Então, é uma audiência muito grande que a gente estava medindo. Então, qual que é a primeira conclusão que a gente chega? Qual que é a primeira informação que a gente traz com esse estudo? Taxa média de conversão no varejo online é de 1,44% em média entre os canais. Isso sobre a quantidade de visitas feitas a um website. Então, a gente vê o esforço que é para o profissional de marketing em trazer 100 visitas a um site, que no final do dia vai estar convertendo em 1,4%. Vamos fazer agora uma análise por cada um dos canais. Então, dos respondentes da pesquisa, 90% disseram que usam e-mail marketing como um canal dentro da sua estratégia de marketing. E aí, o que a gente observa no canal e-mail, é que a principal utilidade, quando a gente olha ali, a expectativa é, a pergunta que foi feita é, qual é a principal utilidade que você vê dentro dos seus principais objetivos para esse canal? A principal utilidade que os profissionais de marketing veem no canal e-mail é aumentar a receita de vendas. E a segunda é gerar tráfego para o website. Então, o e-mail está muito relacionado, o canal e-mail marketing está muito relacionado diretamente a vendas no e-commerce. E aí, quando a gente olha para a realidade, quais os dados que a gente mediu no Ritwise em relação a tráfego gerado, percentual de participação em conversão de vendas e a taxa de conversão, então, o e-mail é 9,39% do total de visitas, ele representa 9,39% do total de visitas feitas aos sites de e-commerce. Essa é a amostra que a gente analisou. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, o e-mail representa 6% em média as visitas na internet. Então, o e-mail é um canal muito forte para geração de tráfego e visitas dentro do e-commerce. E ele representa 14% de todo o total de vendas que é feito entre esses canais no e-commerce. Ou seja, de todo o total de venda convertida, nas visitas, 14% vem de vendas que foram originadas pelo canal e-mail. E o canal tem 2,53% de taxa de conversão sobre as visitas. Ou seja, a cada 100 visitas ao site, 2,53% converte em vendas. E um dado importante que a gente observou, 48% dos anunciantes investem mais de 10% do seu investimento nesse canal. Que é entre toda a verba disponível que os profissionais de marketing têm, que eles têm disponível para fazer investimento nos diferentes canais, pelo menos mais de 10% vão para e-mail. E a gente fez uma pergunta dentro desse universo, dentro dessa amostra, que respondeu que usa o e-mail, a gente tentou descobrir como é que eles estão usando, qual é a percepção deles de investimento. Então, 65% dos respondentes, esse subgrupo que usa o e-mail marketing, estão dizendo que continuarão investindo ou aumentarão o investimento no e-mail porque consideram ele sendo um canal que gera ROI, que traz resultado. E ainda assim, tem 17% que não investem, mas pretendem investir no canal porque consideram que isso é um canal que traz resultado. Mídias sociais. 88% dos respondentes disseram utilizar esse canal. E aí, o que é interessante que a gente vê com a mídia social, que maciçamente eles estão colocando como um canal para melhorar o relacionamento com o consumidor, aumentar a exposição de marca, e quando a gente olha para os dados que são realidade, em contrapartida a percepção ou utilidade do canal que os profissionais dizem, você vê que uma percentual muito pequena está dizendo que é um canal efetivo para gerar tráfego ou para aumentar a venda. Só que quando a gente olha para a realidade, mídia social responde por 17% de todo o tráfego gerado, ou seja, visitas a um site de e-commerce provenientes de um site de mídia social, são 17% de todas as visitas feitas. Então tem um espaço para ser explorado em mídia social, para a sofisticação do canal, para torná-lo um canal mais efetivo. A participação das vendas são de 12%, e uma taxa de conversão em visitas vindas de consumidores que estavam em mídia social de 1,18%. E 69% dos anunciantes investem menos de 10% desse canal. Então é um canal muito pouco explorado, com tráfego para os sites bastante representativo. Search. Search é um canal que acho que todo mundo já tem uma noção muito clara do que funciona, a percepção, a indicação dos profissionais em relação àquilo que acontece na realidade, foi muito próximo. É um canal muito forte para gerar receita, com 39% dos respondentes dizendo que é a principal utilidade desse canal, e 29% dizendo que é para gerar tráfego para o website. E quando a gente olha para a realidade, a ferramenta de busca é o principal gerador de tráfego, com 27% de todas as visitas feitas a sites de e-commerce vem de consumidores que estavam antes em uma ferramenta de busca. E essas visitas no final representam 33% de toda a conversão. E é um canal que tem 2%. Quando a gente perguntou para os profissionais de marketing onde é que eles estão alocando a sua verba entre os diferentes canais, a ferramenta de busca é o que tem maior representatividade em termos de percentual de alocação de verba. Então hoje é o canal mais utilizado para profissionais de marketing, onde eles estão colocando mais dinheiro, e é o que tem trazido maior volume de vendas. E aí, portais. O portal é interessante que ele tem uma distribuição bastante equilibrada entre qual que é a utilidade na visão dos profissionais de marketing, mas se destaca a exposição da marca. É como se fosse uma grande vitrine para a gente expor a marca. A participação no tráfego total para os sites de e-commerce via portal é de 4%. A participação na conversão, ou seja, quanto que converte no final via visitas vindo de portais é também de 4,13%. E com uma taxa de conversão de 1,59%. Ainda assim, 10% de uma taxa de conversão acima da média geral. Aí vamos fazer aqui uma análise sobre os objetivos de cada um dos objetivos. Então, quando a gente pergunta o objetivo de aumentar a exposição da marca, 61% considerou esse objetivo muito importante. E aí quando a gente olha esse grupo que diz que a exposição da marca é muito importante, e pergunta para eles qual o melhor canal para a exposição de marca, aí se destaca a portal. Então, o papel do portal é extremamente importante. Quando a gente olha tráfego vindo por ferramenta de busca, as principais palavras que geram tráfego são as marcas. Então, embora diretamente ele não é o maior canal para conversão em vendas, a questão de se trabalhar marca, de disposição de marca, para você conseguir converter em vendas no final do dia, ele é um canal que tem um papel muito importante nesse sentido. Quando a gente fala em aumentar o tráfego para o website, 44% considerou isso bastante importante. E aí só 13% dos entrevistados disseram que mídia social era um canal eficaz para isso, que era recomendado para tal. E quando a gente olha aqui o dado, o ranking de participação entre os canais, a geração de tráfego para os sites de e-commerce, o search obviamente está disparado, e as mídias sociais entram em segunda. A audiência na mídia social é muito grande, é onde as pessoas passam mais tempo navegando na internet, e é um canal que hoje ainda não chegou no nível de maturidade adequado, de personalização de mensagem para você converter todo esse tráfego em conversão de vendas. No entanto, como eu disse antes, para melhorar o relacionamento com o público, é disparado o canal mais recomendado. Porque é ali onde se permite você fazer um relacionamento com o seu consumidor de mão dupla. Você consegue falar com ele, você consegue ouvi-lo, você consegue trocar a experiência, você consegue saber exatamente o que ele está precisando. Porque a questão toda é que existe uma riqueza de informação muito grande nas mídias sociais que ainda não foi aproveitada. A gente ainda não tem ferramenta, não tem expertise para trabalhar esse grande big data que a gente tem disponível sobre os consumidores nas redes sociais, e transformar isso em conversão direta, como a gente já tem nos outros canais. Para o objetivo de aumentar a receita de vendas, que foi o objetivo citado como o mais importante por 74% e a maioria dos entrevistados, eles consideram que o e-mail é o melhor canal para gerar receita de vendas. E aí, a questão da facilidade de uso do e-mail, é um canal rápido, é um canal relativamente maduro, já é usado há 12, 13 anos para a maior parte das empresas, é muito barato, então é um canal que trabalha-se facilmente. Só que aí tem uma distribuição até interessante também, o search, obviamente, e com portais. E aí, vamos ranquear aqui qual é a participação da conversão total nos sites da internet. Search vem em primeiro, então hoje, search é o canal que representa a maior parcela em conversão de vendas para o e-commerce, 33%. E-mail é o segundo, 14% das vendas convertidas no e-commerce, com visitas vindas do e-mail, 12% com social e 4,13% com portais. E aí, sobre taxa de conversão, e-mail é o canal que apresenta a maior taxa de conversão, 2,53%, search com 2,8%, portais com 1,59% e social com 1,18%. É isso, pessoal, queria apresentar para vocês, espero que os dados tenham sido bastante interessantes. Eles estarão disponíveis no nosso site, www.virtualtarget.com.br, a partir de segunda-feira para download. Está lá disponível para quem quiser ver. Obrigado. Obrigada, Marcos. Obrigada. Obrigada.